Com a participação de mais de 500 agricultores, o Dia de Campo Bortoluzitec Verão 23-24 trouxe para a região de 4 centenário as mais novas tendências, tecnologias e soluções do agronegócio. Tudo isso através de campos demonstrativos das culturas de soja, milho, sorgo e coberturas. Queremos agradecer a todos os produtores, clientes e parceiros que se fizeram presentes nesses dois dias de evento, contribuindo para o sucesso total do Dia de Campo Bortoluzitec Verão. Realização Agrícola Bortoluzi